Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de escrever. Será lançado o meu livro, O Poder da Semente. E eu quero aqui trazer um trechinho desse livro, que pra mim ele é precioso, porque traz algumas revelações da minha vida, da minha história de superação. E eu quero ler um trechinho pra você. Houve uma ruptura familiar quando minha mãe envelheceu tão rápido por conta da doença. Presenciei a chegada de suas limitações e de seus passos lentos e imprecisos. A ordem natural passou a não ter sentido, pois eu, na qualidade de filho, acabei me tornando o seu pai. Como foi triste presenciar a minha mãe, antes disposta, trabalhadora e zelosa de seu lar, fracassar até naquelas necessidades tão básicas. Como filho, eu não poderia fazer outra coisa, senão trocar de papel e aceitar que era responsável por aquela vida que me gerou e que dependia de mim para morrer em paz. É uma dura e triste realidade dizer que todo filho é pai ou mãe da morte de seus pais. Aquela experiência foi um grande ensinamento que Deus me permitiu. Era como se eu estivesse devolvendo os cuidados que me foram confiados ao longo de décadas de retribuir o amor com cuidado e a proteção àquela mãe que preservou a semente do filho prematuro. Como não previmos que os pais adoecem e precisam em algum momento de nós? Feliz do filho que é pai de seus pais antes da morte e triste do filho que somente surge no enterro dos corpos e não se despede um pouco a cada dia. Quando peguei a minha mãe no colo pela primeira vez, tive que reunir todas as minhas forças, não físicas, mas aquelas vindas do fundo da minha alma. Como foi difícil colocá-la em meus braços e vê-la tão indefesa como uma criança. Já estava consumida pela esclerose múltipla, porém com o mesmo olhar carinhoso de mãe. Ao mesmo tempo em que eu estava constrangido por vê-la despida para que eu pudesse ajudá-la a se banhar, encorajado eu estava pelo amor. Um dia nunca se sabe, poderemos chegar a isso. Temos que nos conscientizar de que seremos limitados e carentes em algum dia de nossa existência. Talvez poderemos enfrentar o amargo olhar da intolerância de um mundo que caminha para a destruição dos valores familiares, onde tudo é passageiro. Ou teremos a grande dádiva de contentar o doce amor do próximo que nos transmitirá a compaixão de quem recebe a semente da restituição. Rogo a Deus que tudo se transforme à nossa volta e que vivamos esta segunda possível realidade. Como sementes, morremos a cada dia para deixar um legado, um broto, um florescer. Feliz do filho que é pai de seus pais antes da morte através do desbloqueio de paternidade e que decide pela vida. É isso aí. O poder da semente está em nós. É isso aí. Vamos lá.